Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Robert Cronos e hoje a gente vai falar desse episódio sensacional de WandaVision. Sétimo episódio, primeira temporada, estamos chegando aí ao final. Eu acredito que a gente vai ter dez episódios, aquele episódio escondido vai rolar sim, tá? Porque para a série ter seis horas a gente vai precisar disso aí. Hoje vamos discutir esse episódio que trouxe revelações extremamente bombásticas, colocando algumas teorias em voga e revelando outras coisas que a maioria das pessoas já meio que sabia, porque a gente já teorizava. Bom, a primeira coisa importante a se dizer é que a série faz ali uma homenagem à série Modern Family, naquelas partes ali em que você tem uma aproximação rápida de câmera. E também fazem algumas brincadeiras com a série The Office, quando eles meio que entrevistam os personagens. E o interessante é que a gente descobre nesse episódio quem é que estava dirigindo os episódios. Parece que os personagens não viam, mas tinha sim uma pessoa ali por trás, a gente já está falando sobre isso daqui a pouco. Foi tipo, de explodir a cabeça. Bom, a série se chama WandaVision, mas então por que no começo a gente só estava ali se focando na Wanda? A gente tem passagens onde o Visão percebe que a Wanda está meio que evitando ele. Ela fica meio que encontrando formas de impedir com que ele se reaproximasse dela, depois de tudo aquilo que aconteceu no episódio anterior. E os filhos dela, obviamente, sentem falta ali do Pietro, e eles perguntam, mamãe, mas então quem que é o Pietro, afinal de contas? E esse foi um dos mistérios que rondou o episódio. Estava todo mundo ali teorizando na internet, inclusive no vídeo que eu fiz, eu vou estar deixando aqui nos cards, eu falei que ele podia ter sido representado por aquele tubarão. Só que a gente percebe que, na verdade, não era ele que era representado pelo tubarão. Eu vou estar falando sobre isso daqui a pouco também. Só que o importante é que ela coloca, olha só, gente, posso ser uma super mãe, porém eu não sei de tudo. E de fato, então, aqui ficou assim, canonizado, que de fato ela não sabia de tudo, e a gente entende o porquê no final do episódio. E é por isso que esse episódio é tão importante. Porque ele finalmente respondeu algumas coisas que os fãs estavam assim, roendo as unhas pra saber. Uma outra coisa importante que a gente percebe nesse episódio é que a Wanda está absolutamente exausta. Ela já está, você percebe até pela própria imagem dela. Ela está mais descabelada. Ela está, assim, tão cansada de tudo aquilo, cansada fisicamente mesmo, e também, logicamente, psicologicamente, que ela começa a desmoronar. E esse desmoronamento psicológico é representado pela perda da capacidade dela de manter a realidade ali da maneira como ela originalmente pensou. Então, o tempo todo, ela está perdendo o controle. A gente já sabia que ela podia perder o controle em outras ocasiões anteriores, porém nada que tenha sido tão evidente quanto nesse episódio. Então, o tempo todo, ela está perdendo o controle de alguma coisa, tem alguma outra coisa se transformando. E isso começa a trazer aquela aura, assim, alguma coisa precisa fazer com que as coisas voltem para os eixos. Cara, eu estou quase falando disso, porque tudo se conectou, finalmente. Parece que todas as coisas, todas as pontas, né? Elas se juntaram ali para aquele final, onde a gente tem a revelação sobre a Agnes. E essa questão do desmoronamento ali psicológico e físico da personagem fica representado naquela propaganda. Inclusive, aquela mesma atriz que estava nas outras propagandas está aparecendo aqui de novo. Essa mulher vai ter alguma importância na série, ela tem alguma relação com a Agnes, isso ainda vai ser revelado. Fiquem ligados. E aí a gente tem aquela propaganda da Nexus falando sobre um antidepressivo. As cores a gente já está careca de saber, só que o que é interessante ali? O antidepressivo ele fala assim, olha, você está passando por uma dificuldade de aceitar a sua realidade, então tome aqui esse remédio que ele vai te ajudar a se curar da sua depressão. Basicamente o Nexus, ele faz relação com toda a questão do Rex, de um modo geral. Inclusive Nexus e Rex, pode ter alguma coisa a ver aí. E também a questão de que o Nexus, no caso o Rex, ele serve para curar da Wanda toda aquela dificuldade, todos aqueles traumas que ela passou anteriormente a isso. E aquilo ali seria como um alívio e uma forma de ela conseguir se reestabelecer, criando a sua própria realidade. E um pouco mais adiante a gente vê ela tomando literalmente os comprimidos do Nexus, representando aí de fato que ela está ali de alguma forma tentando fugir da depressão. E aí a gente tem as revelações aí com relação ao projeto Catarata. Quando a gente volta a se focar na Monica Rambeau, que é uma subtrama que finalmente disse a que veio e foi tipo foda pra caramba aquela parte, eu vou falar sobre isso. Catarata, que tem ali a ver com o diretor Hayward, e qual que é o objetivo dele afinal de contas? De alguma forma utilizar a inteligência artificial do Visão. Pra quê? Não sabemos. E é por isso que existem teorias na internet de que o Hayward é, na verdade, o Ultron disfarçado. O que você acha dessa teoria? Comenta aqui embaixo se você concorda com isso. Faz sentido. Eu vi teorias na internet falando sobre isso. E aí ele vai tentar, de alguma forma, utilizar a inteligência do Visão, sei lá, pra ressurgir, pra fazer alguma coisa. Porque ele sim, ele está querendo utilizar o Visão. E aí você tem o Hayward querendo utilizar o Visão, e você tem a Agnes querendo utilizar a Wanda. Pra quê? Vamos discutir isso ainda nesse vídeo. Lembre-se aqui, pessoal. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, pra que mais pessoas conheçam o canal, e que eu possa trazer mais conteúdos relacionados à WandaVision e vários outros fatores da cultura pop. E aí a gente também descobre, com relação à catarata, que eles tentaram reviver o Visão de diversas formas durante aí, ao longo de cinco anos, e não conseguiram. Só conseguiram, de fato, quando a Wanda chegou ali pra poder fazer isso. Só que, será que foi isso, de fato, que aconteceu? A gente teve um vazamento, onde a gente viu imagens do Visão desmontado. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque não faz sentido falar de vazamentos, né? Trazer coisas pregressas. E eu também não cheguei a ler muita coisa, porque eu não gosto muito de ficar sabendo dessas coisas, porque estraga a experiência, tá? E aí, beleza. A Mônica encontra aquele contato quente dela, que a gente achou que fosse o Doutor Estranho, infelizmente não é. Mas ainda vai ter coisa importante nessa temporada. Isso aí é canônico, não tem porquê nem discutir. E aí ela tem aquele caminhão, que ele tem um mecanismo especial ali, que poderia permitir que ela entrasse e perfurasse a realidade. O caminhão não consegue entrar, o caminhão simplesmente é adaptado ali pra realidade, ele estoura pra fora, e ela mesma entra. E ali ela vai passando por vários flashbacks de coisas que já tinham acontecido com ela, fazendo ali alusão também a Carol Danvers, e os poderes dela são revelados. A gente ainda não sabe totalmente o funcionamento sobre eles, mas a gente viu que ela tem a capacidade de perceber o funcionamento eletromagnético, onde as eletromagnéticas emitem aquele raio daquela forma como a gente viu ali, nos fios principalmente. Então ela já consegue fazer essa conexão. Fica com o olho azul, que vai ser a cor que vai representar os poderes dela. Inclusive ela estava com um traje azul também, que tem a ver com isso. E aí, na hora que ela chega lá pra falar com a Wanda, pelo amor de Deus, não dá corda pra vida, garota. Você está pensando o quê, mulher? E a Wanda fica assim, absolutamente puta da vida, porque a Wanda acha que foi ela quem enviou o Pietro. Não foi ela quem enviou o Pietro. Ela fala, não, mas peraí, o Pietro não fomos nós, não. E ela tenta ali negociar com a Wanda. A Agnes percebe, vai intervir. Só que quando a Wanda ataca ela, os poderes dela se revelam. E aí ela chega e fala assim, então vai, me derruba. Vamos, vem, vem se você consegue me deitar na porrada. Será que conseguia? Pode ser que a Mônica se torne uma das personagens mais poderosas do MCU, porque parece que é um poder ali de absorção fotônica, que são poderes mais ou menos ali parecidos com o da Capitã Mar. O Billy, ele vira e fala pra Agnes o seguinte, você é silenciosa. significando que ele de alguma forma consegue ler a mente das pessoas ao redor dele. E a maioria das pessoas está ali num turbilhão meio tumultuado, porque eles são crianças e ainda são um pouco ingênuos. E eu vou falar sobre também daqui a pouco de como que a Agnes, ela veio manipulando várias situações ali que tem a ver com os gêmeos e que pode culminar num desastre que vai fazer a Wanda perder a cabeça. Já falamos sobre isso também, vai estar aqui na playlist. Assistam os outros vídeos lá, assim que terminar de assistir esse aqui, beleza? E aí ele chega e fala assim, olha, você é uma pessoa silenciosa. E a Agnes dando uma de falsa e tal, coisa que a gente iria descobrir daqui a pouco, por que que ela fez tudo isso. E aí, com a Wanda se recusando a quebrar a formação ali do Rex, a Agnes se revela. Ela chega, a Wanda chega na casa da Agnes, vê ali o coelho, vamos falar do coelho também. Ela rola um clima estranho, muda ali toda a atmosfera, ela desce pro porão e a Agnes vai atrás dela. Tipo, no estilo bruxa má, sabe? Eu sou a Agatha Harkness. E tipo, todo mundo... Mentira, que tava todo mundo muito bem ciente disso há muito tempo, porque é um anacrônimo, não sei como é que chama a palavra, mas Agnes é uma condensação da palavra Agatha Harkness. Beleza, até aí tudo bem. Ela revela que tem a capacidade de fazer magia, que ela chegou dentro do domo de algum modo, e ela chegou antes de tudo aquilo acontecer. Observe o seguinte, é mostrado ela chegando ali em Westview, assim que ela chega em Westview, ela já se transforma pra se adaptar à primeira realidade que a gente viu lá no primeiro episódio, em preto e branco. Porque... Era a Agnes que estava o tempo todo dirigindo a série, é por isso que ela estava ciente de tudo o que estava acontecendo, e era ela, o tubarão, que entregou essa magia aí para que a Wanda enlouquecesse. O porquê disso não temos certeza ainda. Mas, o que é interessante, todas as coisas que estavam acontecendo ali, e estava aquela aura estranha, e estava todo mundo se perguntando, gente, mas por quê? What? Era por conta da Agnes. Então, ok, a gente tem ali, no final, uma música brincando que a série... como se fosse um spin-off, por assim dizer, de WandaVision, onde a Agnes era a personagem principal. Mas foi mais um clipe ali para a gente entender tudo o que aconteceu de maneira mais condensada. Então, a gente teve a Agnes manipulando várias outras coisas por trás, e inclusive a gente teve o coelho. Aquele coelho tem coisa naquele coelho. Ah, mas tem coisa naquele coelho. Primeiro que mostra ela ali manipulando a magia, e o coelho está lá andando e tal, não sei o quê, e depois mostra ela fazendo alguma magia para poder controlar o Pietro. A gente não sabe por que aquele Pietro foi escalado ainda, até porque ele não apareceu nesse episódio, mas que tem coisa estranha ali. Tem. E o que é interessante é que é provável que aquele coelho ele seja um metamorfo, ou que ele de alguma forma se transformou no Pietro e também no carteiro. Ah, você lembra que lá no começo ela dá uma trocada de ideias ali com o carteiro, e aí depois lá na frente o carteiro aparece de novo dando um oi para os meninos, e agora ele aparece de novo. Esse carteiro está aparecendo em situação importante demais, vocês não acham não? Inclusive, está escrito o preço ali no peito dele, e também a logo lá da empresa de entregas que ele trabalha é um coelho, é um coelho correndo. Observem para vocês verem. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver, e é bem provável que esse coelho aí seja o Mephisto, o tal do Ralph, que é justamente o marido da Agnes. Ah, vocês concordam comigo? Comenta aqui embaixo. Mas a principal crueldade dessa vagabunda mentira, a gente sabia já lá no outro episódio que ela estava se fazendo ali de desentendida, dando a entender que estava travada ali só para poder convencer o Visão a sair. Não sabemos o porquê disso ainda, provavelmente ela não tem interesse no Visão. Então a gente tem duas tramas paralelas, onde o diretor Haye o ato tem interesse no Visão, e ela tem interesse na Wanda. Lá atrás, no episódio dos gêmeos, quando os gêmeos crescem, ela jogou alguma coisa neles ali, fez alguma magia, porra, cresceram. Depois, ela vai lá, dá o cachorro para eles, aí eles precisavam ficar mais velhos, cresceram. Na hora que ela mata o Spark, a intenção dela, em princípio, era fazer com que os gêmeos crescessem de novo, porque ela provavelmente tem interesse de fazê-los crescerem, utilizar os poderes deles. É provável que no próximo episódio eles já vão crescer grandes de novo. Ela vai utilizar os poderes deles, talvez para sacrificá-los e fazer com que o marido dela, o Mephisto, o Ralph, enfim, etc, etc, se retorne aí sob a forma de um coelho gigante. Relação com o Donnie Darko? Não sabemos. Estou teorizando aqui até porque essa série explode a nossa cabeça de tantas teorias que tem, não é? Mas fato é que os gêmeos estão em apuros, isso não tem nem o que se discutir. A Wanda agora provavelmente também está em apuros, não sabemos se a Agnes vai já ajudar ela ou se ela vai ficar contra a Wanda para utilizar os poderes dela de alguma forma com objetivos escusos. E agora ela se revelou de fato a vilã, agora a gente tem finalmente a trama para os últimos episódios. estou muito ansioso para saber o que vai acontecer e quero saber super a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Se você tem mais teorias de WandaVision, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Se inscreve no canal, clique no sininho das notificações e deixe seu like nesse vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!